Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em comunicado oficial realizado na manhã desta terça-feira, 11 de julho, a Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Tapes informou o adiamento do início do Campeonato Regional de Futsal. A nota foi enviada após a entrevista com o Secretário de Turismo de Tapes, que confirmava o dia 14 de julho, próxima sexta-feira, para o início do Campeonato. Começando agora do dia 14, mais uma rodada. Lembrando que, a partir das 20h, no ginásio da ABB, que é uma parceira nossa também, que sempre nos cede aquele espaço de muito bom grado, e tendo na primeira rodada o CFC Roscato de Lopes, contra Mercado Central, posteriormente Santos e Bar Sem Lona, Arroio e Ipiranga e MBL, e posteriormente encerrando a rodada do dia 14, Nor Sul e Lojas Teteia. Segundo o comunicado oficial, o campeonato irá começar somente no dia 28 de julho, em virtude do processo seletivo do Ecomodato da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, que é proprietária do ginásio conhecido como Arrozão e que cediu o campeonato.